O Bahia é o mundo! E aí? O Bahia é o mundo! Teve chinês no CT Varejo de Macedo, embaixada sendo aberta lá no Canadá, Neymar largando o Bahia, postando foto com o Dante, e além disso também vamos falar sobre a partida de sábado, preparação, festa e declaração de conselheiros sobre uma conversa que teve com o Cadu Soriano, com alguns pontos importantes dessa negociação do Sítio Futebol Grupo. Isso e mais no vídeo de hoje, bora com a gente! Fala nação, o Tricolor ligado no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que qualquer coisa já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, três conteúdos diários aqui no canal e claro, compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Além disso, se você ainda não fez sua fézinha lá no site da Bet7k, adiante do seu lado, clica no link na descrição e aposte já. Você ganha bônus de indicação de 20 reais, se você trazer outros amigos, né, mandar o seu link pra outros amigos poder acessar, você tem bônus de 100% nos depósitos até 1.200 reais, lá as odds são altas, você tem uma variedade absurda, você pode fazer cash out, meu amigo, encerrar a aposta quando ela tá acontecendo, tem mais de 30 esportes, mais de 100 programações ao vivo pra você poder acompanhar. Aqui no lado você vê o que é que tá acontecendo e pode monitorar o jogo que você está apostando com dados, estatísticas e outras coisas bem relevantes e eles ainda estão fazendo um sorteio no Instagram deles, né, lá na arroba Bet7k de uma banca de mil reais pra você começar daquele jeito sua caminhada por lá, tá? Então não perde tempo, o link tá na descrição ou no comentário fixado, vai lá e aposte. Rapaziada, pra começar o nosso plantão tricolor de hoje, a preparação do Bahia pra partida contra o Busco, que se iniciou no dia de hoje, ontem o time se deslocou pra Salvador, voltando lá de Novo Horizonte, hoje já fez uma atividade lá no CT Varejo de Macedo, e aí a imagem do aquecimento, né, aquela atividade inicial de campo reduzido, pra poder encontrar o jogador melhor colocado, famoso bobinho, né, e desvincular a jogada do adversário, dois bobinhos distintos e depois um treinamento um pouco mais direcionado, tá? Bom, foi o primeiro treino do Bahia, como eu disse, porque ontem o dia foi dedicado a se deslocar de São Paulo pra Salvador, mas amanhã acontece outra atividade e encerra o ciclo de preparação pra partida de sábado contra a equipe do Brusque, né, vai ser muito mais no diálogo do que qualquer coisa, até porque essa atividade de hoje foi mais regenerativa do que qualquer coisa, tá? Rapaziada, o Museu do Bahia é muito visitado no dia de hoje, já conhecendo desde cedo a história do clube, garotada que faltava dos núcleos de iniciação do clube, visitou o Museu do Bahia, acompanhando seus pais, quinta é grátis pra quem chega de camisa do esquadrão, nesta sexta, gratuidade é para sócios em dia, ó, se você ainda não visitou, meu amigo, o Museu do Bahia, adianta do seu lado, não perca tempo, que tá muito bacana, tá massa demais, tá bem legal, tá muito lindo, dá pra gente conhecer muito a história do esquadrão, tá? Inclusive teve visita hoje também de chineses, o Bahia botou, ó, turistas chineses no Museu do Bahia na Fonte Nova, hoje é grátis pra quem chegar vestido de camisa do esquadrão até às 17 horas e amanhã grátis para os sócios em dia, tá? Nessa levada do Bahia ao mundo, né, da presença dos chineses no museu, vamos continuar falando sobre o planeta, meu irmão, e ó, teve postagem aí de Dante, né, marcando Neymar nas redes sociais, jogando lá na Ligue 1 e Neymar repostou, botou no coraçãozinho e botou aqui, ó, Bahia, Bahia, eu até botei no Twitter dizendo que Dante devia colocar o hino do Bahia pra tocar na concentração da seleção, não é brincadeira, Dante é Bahia demais, né, ele falou que vai se aposentar aqui, né, que vai jogar no Bahia ainda antes de encerrar a carreira, mas a idade tá chegando, Dante, ele continua jogando lá em alto nível na Europa, tá? E pra encerrar o ciclo aí do Bahia pelo mundo, vamos mostrar aqui pra você, torcedor, a faixa, a bandeira da galera, ela era da Cana da Bahia, né, a galera lá de Toronto, Toronto no Canadá, abraço especial pro nosso parceiro Vicente Schnoede, que participou, inclusive, como tradutor daquela live que a gente fez com o Jamie Bradd, torcedor do Manchester City, ele botou a bandeira da nossa rebaixada, acabou de ficar pronto, agora esperar chegar por aqui. O Bahia tem embaixado lá nos Estados Unidos, né, a Baewa, né, tem uma galera massa que representa o esquadrão lá na América do Norte e agora também vai ter um pessoal bacana no Canadá representando, se juntando pra poder acompanhar os jogos do Bahia, pra poder expandir o nome do esquadrão de aço para o mundo, tá? Parabéns aí pro Vicente e pra galera toda do Canadá. Rapaziada, sobre o jogo de sábado, mais uma informação importante, a gente tinha divulgado, comentado, teríamos um mosaico aí organizado pela torcida organizada BAMU Nova Era, né, nessa partida, mas esse mosaico acabou sendo cancelado, eu vou hoje ficando dizendo o seguinte, esclarecimento aos tais e à nação. Alguns dias atrás lançamos campanha de arrecadação para o Mosaico Bahia é o mundo. Pensamos, criamos, trabalhamos e divulgamos a nossa ideia. Ideia é essa que estávamos empenhados em executar com todo afinco, como foi na última oportunidade. Porém, o que vimos dentro das quatro linhas nos últimos jogos foi algo muito aquém do que imaginávamos e projetamos. Hoje entendemos que não é o momento mais oportuno para a execução no Mosaico. No nosso entendimento, um trabalho de tamanho e magnitude é a representação de festa e celebração. Hoje, nossa posição contra o Esporte Clube Bahia é de cobrança e exigência de um futebol melhor e resultados condizentes com nossas aspirações. Sendo assim, iremos adiar esse espetáculo e aguardamos uma resposta dentro das quatro linhas. Lembrando que todo o recurso arrecadado, R$ 856,00, será utilizado na próxima festa, né, que dentro da nossa expectativa será a do acesso. Como sempre, seguiremos apoiando os 90 minutos nas arquibancadas e incentivando o esquadrão rumo ao triunfo no sábado. Contamos com a compreensão de todos e juntamos e juntos conquistaremos mais três pontos, atenciosamente, diretoria. Torcida Bamo, 1978, ninguém nos vence em vibração. Tá aí, foi cancelado por hora. Pertinente, né? Tomara que o jogo do acesso seja aí contra o Vila Nova ou contra o Guarani, que a gente possa celebrar fazendo esse Mosaico Massa, o Bahia é o mundo e cantando o Tricolor, voltou, se Deus quiser. Rapaziada, o conselheiro Odegar teve um papo muito bacana ontem, que é o nosso parceiro Neto lá do canal SBTV, e ele tocou num ponto importante sobre uma fala de Cadu Santoro, né, para ele, né, e também trouxe a tona um aspecto relevante da reunião com o Ferran Soriano. Olha aí. Eu lembro que em um dado momento lá, lá atrás, o Cadu perguntou pra mim assim, rapaz, me dê três razões pra você escolher o Bahia. Aí já vou falar pra eu escolher o Bahia, eu vou falar um seguido aqui pra você, eu falei pra ele. Olha aí. Aí eu falei pra ele, olha, uma das razões, o primeiro é a torcida, porque se você escolher, por exemplo, Curitiba, se você escolher, você vai ter 500 mil sócios e você vai ser, se você escolher o América Mineiro, é um time organizado, tudo bem, mas é que naquela época existia essa possibilidade. Mas se você escolher o Bahia, o Bahia é um time que tem 4 milhões de sócios, é um time que você vai dominar uma região, primeira coisa. Segunda coisa, é um time que tem uma torcida fantástica, é um time que representa uma nação, um Estado, tem uma história pra contar. E a terceira coisa, é um time que tem, isso aí eu falei pra ele assim, é o segundo time da grande maioria dos torcedores do Brasil, é aquele time simpático, é aquele time que você chega aqui, o cara é Flamengo lá no Rio de Janeiro, mas é simpatizante com o Bahia. Ah, porque o Bahia é bobô, porque o Bahia tem tradição, porque, bora Bahia minha porra, porque o Bahia tem essas coisinhas bacanas, né, que conquista, então tem aquela coisa, eu vi aquele cara que apresenta lá o Big Brother Brasil, não sei se o nome dele, fala assim, na fonte nova de bermuda e camiseta, eita, eita Bahia, correta, no programa lá de televisão, então os caras realmente do isso, os caras dão risada com isso, os caras brincam com isso, então o Bahia é um time muito simpático. Então isso aí, assim, tudo isso aconteceu, e eu lembro que o Cadu tem uma torcida, você acha que a torcida vai comprar o projeto, se é que a torcida vai apoiar o Bahia na Série B? Aí eu falei pra ele o seguinte, falei assim, olha Cadu, se o Bahia der 2x0 no Cruzeiro na estreia, naquele momento o Bahia já tinha sido jogada a tabela, e o Bahia vai engrenar e a torcida vai apoiar. Meu amigo devia ter jogado na loteira esportiva. Inclusive eu encontrei com o Cadu na apresentação do Ferrançal Lian, e ele me disse, rapaz, você tem uma boca, porque realmente tinha uma coisa que marcou pra ele, eu falei, se der 2x0 no Cruzeiro, ou seja, eu quis dizer o seguinte, se der um triunfo contundente, um marco, né? Inquestionável, abriu a Série B com um triunfo inquestionável, o time embalar, a torcida vai atrás, não deu outra, entendeu? Então assim, eu acho que tudo isso influenciou pra que o Bahia, pra que o Cisco venha o Bahia. E aí, ó, tem aqui, ó, por que o Cisco venha o Bahia? Eu vou dar um exemplo pra você aqui. Teve uma pergunta que um conselheiro fez, a Ferrançal Lian, que me marcou muito. Ele virou o Barcelona Lian e perguntou o seguinte, olha, você sabe, você tem noção, Sônia, que você não tá comprando um clube de futebol, um time, você tá comprando uma nação, você tem noção do que representa o Bahia pra cidade de Salvador, pro estado da Bahia, pra seus torcedores? Você sabe o que você tá fazendo? Foi uma pergunta mais ou menos assim que foi feita pra ele. Qual foi a resposta que ele deu? Eu falei assim, eu tenho noção, sabe por quê? Porque eu sou catalão, sou torcedor do Barcelona, sou sócio do Barcelona, e se você não sabe, o Barcelona representa uma região da Cataluña, uma região que é separatista, inclusive, lá da Espanha. Então, o Barcelona é uma religião. Todo mundo, quando nasce, sabe que tem um Barcelona, onde sabe o que é o Barcelona. Então, nesse momento, essa resposta do Ferran Soriano me fez ter a certeza de que ele sabe o que tá fazendo e de que ele tá projetando aqui no Bahia, entendeu? Uma situação muito parecida com o que ele viveu lá no Barcelona. Um time que representa uma cidade, uma tradição, uma cultura. O Barcelona está para a Barcelona, na Espanha, assim como o Sport Club Bahia, está para com a Bahia, está para com Salvador, a Bahia Unidade. Não é à toa que o Museu do Bahia representa a Bahia Unidade, né? Ou seja, a Bahia é Bahia. Tá aí, rapaziada. Fala de Cadu Soriano e de Ferran. Cadu Santoro e Ferran Soriano. Quase que misturei os dois aí do Conselheiro Ortega na resenha com o Neto. Depois confira lá, completa no youtube.com.br. Receber TV. Chegue junto lá e assista. Valeu? É isso, galera. Obrigado para quem acompanhou até agora. Se você ainda não comprou seu ingresso para o jogo de sábado, compre. Faça presente. Chegue junto. E, ó, se você ainda não contribuiu também, aqui, ó, com o Pix, né? Aponte-se lá para o Carreco de dar essa força para a gente, beleza? Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima, meus amigos. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mais do Nordeste, papá. E você? Eu sou o Mais do Nordeste.